Olá, seja bem-vindo a mais um Teologia na Prática. O Espírito Santo, um povo radicalmente escatológico. Então, o assunto dessas nossas aulas, essas próximas cinco aulas que nós vamos ter, será o Espírito Santo. E a primeira aula já começa com uma provocaçãozinha. Uma Teologia do Espírito. Meu nome é Davi Fico. Seja muito bem-vindo a mais essa turma do Teologia na Prática. Com esse assunto, que é um assunto super importante, que é a respeito do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Então, para a finalidade dessa aula, nós vamos estar sempre nos referindo ao Espírito Santo como uma pessoa. Então, nós vamos sempre nos referir a Ele como o Espírito Santo. O Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Eterno, o Espírito. Então, uma das coisas que nós vamos estar estudando nesse conjunto de cinco aulas, vai ser a respeito da pessoa do Espírito Santo. Então, na nossa primeira aula, nós vamos ter aí essa pergunta um pouco provocativa. Uma teologia do Espírito, é possível nós estudarmos a respeito da pessoa do Espírito Santo? E aí, eu já vou adiantando. Já vou adiantando que sim, é possível. Porque se a palavra de Deus fala a respeito do Espírito Santo, significa que é possível nós estarmos lendo a respeito dEle e o conhecendo. Então, nessa primeira aula, nós vamos estar falando o Espírito como presença renovada de Deus, como o Espírito Santo da promessa. Nós vamos estar falando bastante do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo escreveu bastante a respeito do assunto. O apóstolo Paulo escreveu 85% da... 85% não, né? Vamos colocar aí um 70% da Bíblia foi o apóstolo Paulo que escreveu. Então, ele falou, a gente já consegue adiantar que ele escreveu bastante a respeito desse assunto. Então, nós vamos estar passando também pela perspectiva dele, a respeito do assunto dessa pessoa, que é uma pessoa tão importante, que é a pessoa do Espírito Santo. Aula 2, Deus em três pessoas, o Espírito como pessoa e o Espírito na trindade. Então, nós vamos entender que o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade. O Espírito Santo é o próprio Deus. Isso vai ser um enfoque no assunto geral da aula. É um dos assuntos que vai dar o tom do nosso curso. Nós vamos estar falando sobre conversão, entrar e permanecer, o Espírito e ouvir o Evangelho, o Espírito na conversão e o fruto do Espírito. Nós vamos estar entendendo por que o fruto do Espírito e não os frutos do Espírito. Isso vai ser importante para a nossa caminhada em direção a esse entendimento. Batalha de todo dia. Poder na fraqueza. O Espírito contra a carne. Nós estamos falando dessa batalha espiritual, que é o Espírito lutando contra a carne. O Espírito sempre levando a carne para a sua vontade, o seu desejo, e não deixando com que a carne domine o ser humano. E no final, para a louvor de sua glória. A aula 5. Nós vamos estar encerrando com esse assunto, que é o Espírito e a adoração, o Espírito e os dons. O Espírito e os dons, que em grego é o carismata. E o Espírito para hoje e amanhã. O objetivo do curso todo é o que o Espírito Santo está fazendo. Qual é a obra do Espírito Santo na vida do cristão. Por que é importante conhecê-lo? Por que nós precisamos falar dele? Em dias como hoje, talvez possamos pensar assim, deveria ser uma realidade na vida da igreja. Mas por que não é? Por que a igreja às vezes foca num certo assunto a respeito do Espírito Santo e deixa outros de lado? Então, iniciando nosso conteúdo, de uma teologia do Espírito, nós vamos começar com a nossa declaração de fé a respeito do Espírito Santo. Então, como eu já estava falando ali um pouquinho na introdução, aqui nós vamos ter uma declaração de fé. O Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade eterna, co-igual, co-eterna e co-existente com o Pai e o Filho. É o seu ministério convencer e converter o homem, assim como revelar o Filho e o Pai para o crente. Desde a glorificação do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, em todas as suas operações gloriosas, está operando através de todo aquele que crê no Pai, através do Filho. É por isso que a presente era é reconhecida como a era do Espírito Santo. Então, nós vamos começar o nosso entendimento com essa verdade, que a presente era, a igreja de hoje, ela é uma igreja escatológica, ou seja, ela é uma igreja dos últimos dias. A nossa igreja, a nossa comunidade dos santos, ela precisa ser encarada encarada como a comunidade do Espírito e uma comunidade escatológica, comunidade dos últimos dias. O Espírito Santo, que fez a obra, é ele quem fez a obra de Cristo, uma realidade poderosa nas vidas dos primeiros cristãos. Então, para que a igreja seja eficaz, nesse mundo pós-moderno, é preciso que nós tenhamos uma visão correta de quem é o Espírito Santo, da sua pessoa, do seu ministério, o que ele está fazendo, quais são as intenções dele, por que Cristo ascendeu aos céus e falou tanto da importância do Consolador estar vindo. Então, Paulo também vai trabalhar isso na vida dos cristãos daquela época. Então, ele vai trazer esse evento de Pentecostes, da descida do Espírito Santo, como o retorno da presença pessoal do próprio Deus nas nossas vidas. Uma presença experiencial e capacitadora. Então, nesse início, vamos entender a partir das palavras do próprio Cristo. Essa jornada da renovação da presença de Deus com as palavras do próprio Cristo. Então, olha só lá o que João 16, do versículo 7 ao 15, vai estar nos dizendo. Vai estar nos dizendo exatamente isso. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, converterá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai. E não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Então, quando nós perguntamos assim, cada um de nós, quando nós perguntamos assim, uma teologia do Espírito, pode parecer algo às vezes até frio de se falar, olha, mas você vai discutir o Espírito Santo teologicamente? Porém, o que nós precisamos entender a respeito da teologia? Que a teologia é uma visão rudimentar de Deus e do mundo. que é a base da qual nós vivemos. Então, algo que nós precisamos entender é que todos nós possuímos uma teologia. Ou seja, todos nós temos uma visão rudimentar porque ninguém conhece na totalidade aquilo que primeiro Corinto vai falar, olha, um dia eu conhecerei da mesma forma com que eu sou conhecido, mas hoje eu só conheço em parte. Então, por isso que é uma visão rudimentar de Deus. Então, aquilo que é permitido ao intelecto humano entender a respeito de Deus, nós chamamos de teologia. E todas as pessoas, não se enganem, todas as pessoas possuem uma teologia, todas as pessoas acreditam em Deus de uma certa maneira. Assim como as pessoas acreditam em Deus de uma certa maneira, as pessoas vão ter uma visão a respeito da trindade e as pessoas vão ter uma visão a respeito do que é o Espírito Santo. por isso que é muito importante nós falarmos a respeito disso, porque a saúde da igreja contemporânea, ela exige que a visão do Espírito Santo e a experiência com o Espírito Santo sejam harmônicas, elas estejam falando a mesma língua, porque você pode enxergar o Espírito Santo de várias maneiras. Tem pessoas que enxergam o Espírito Santo como se fosse uma força, como se fosse uma chave que você consegue ligar e desligar. Então agora você vai para o culto, você liga a chave do Espírito Santo, acontecem certas coisas, depois você sai do culto, desliga a chave do Espírito Santo e algumas pessoas às vezes não falam isso, mas as pessoas às vezes vivem essa realidade dessa maneira, como se o Espírito Santo fosse uma força impessoal, que está lá para me tornar uma espécie de Jedi, utilizando a força, como se fosse ali o filme de Star Wars. Só que essa não pode ser a nossa visão, por isso que nós vamos estar estudando a fundo e entendendo que o Espírito Santo como uma pessoa, ele possui um plano, como parte integral da divindade eterna, como o próprio Deus, ele possui um plano e ele está agindo. E aí cabe a nós nos perguntar o que ele está fazendo na história? Qual é o propósito dele? Qual foi o motivo do derramar do Espírito em Atos 2? O que estava acontecendo ali? Por que nós precisamos falar a respeito desse Espírito Santo? Então, olha só, aqui nós nos deparamos com uma cena muito interessante, eu quero começar com essa cena e não com a cena de Atos 2, que Atos 2 é uma cena um pouco mais conhecida, todos nós conhecemos, e veio como o som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, então todos nós conhecemos, porém o Espírito Santo não foi o único ponto em que o Espírito Santo foi derramado, os apóstolos continuaram essa jornada de Pentecostes por todo o mundo daquela época, porque havia esse propósito. Então, aqui ele vai demonstrar um pouco dessa intenção que eu estou falando, então olha só o que é Atos 19, e em outras passagens de Atos também nós vamos ter eventos parecidos, nós vamos ter Atos capítulo 11, que é a conversão de Cornelius e o derramar do Espírito sobre os gentios, mas eu gosto de dar enfoque a Atos 19, que mostra bastante a intenção do Espírito Santo aqui também. Então, olha só, é Paulo encontrando alguns apóstolos, então ele vai dizer o seguinte, aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes por ventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe um Espírito Santo. Então, Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhe, Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes, Paulo, as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. eram ao todo uns doze homens. Então, isso é importante. Olha, nesse versículo é importante salientar uma coisa. Então, veja, primeiro, a respeito do batismo de João. O batismo de João era um batismo feito para arrependimento de pecados. Então, o próprio João pregava o seguinte, fala, olha, eu vos batizo com água para remissão dos pecados, mas eis que virá aquele após mim que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo e desse eu não sou digno nem de atar as sandálias e na mão dele ele possui a pá onde ele vai pegar a palha e jogar no fogo que nunca se extingue. Então, veja como Paulo aqui vai fazendo uma teologia, ainda que uma teologia mais braçal, porque ele está em campo, ele está pregando o Evangelho e no final das contas é isso que vai importar. Mas ele também está esclarecendo porque esses discípulos eles eram discípulos de João Batista. A Bíblia aqui vai falar que eles eram discípulos e eles foram batizados no batismo de João. Porém, já se havia o conhecimento a respeito do Messias. Aqui nós estamos em Atos 19, Jesus já tinha ressuscitado, já tinha acendido aos céus, já tinha aparecido para mais de 500 pessoas. então assim, na verdade, não faz nem muito sentido nós falarmos que eles eram discípulos só de João. Provavelmente, eles eram já discípulos que conheciam o Evangelho e conheciam a obra de Cristo. Porém, a Bíblia vai dizer que então Paulo explica, então Paulo traz teologia falando com eles a respeito dessa importância do Espírito Santo e a Bíblia vai dizer que ele impõe as mãos sobre esses discípulos e esses discípulos são batizados em nome de Cristo. Nós já vamos falar a respeito do batismo de Cristo. Qual que é a diferença do batismo de Cristo e o batismo de João? Que o batismo de Cristo é o mesmo batismo do batismo pelo Espírito Santo. Ok? Então, para entendimento nessa aula, toda vez que nós falarmos do batismo de Cristo, ele é o batismo com o Espírito Santo e nós já vamos falar a respeito disso, mas continuando no texto aqui, tendo então esse entendimento os discípulos eles são batizados com o Espírito Santo e a Bíblia vai dizer que eles não apenas falam em línguas, mas eles profetizam. Assim como em Atos, em Atos eles não apenas falam em línguas, mas eles também declaram as maravilhas de Deus. Se você ler em Atos você vai ver que em cada língua que eles falavam, eles declaravam as maravilhas do reino de Deus. Ok? Então, o batismo no Espírito, ele geralmente ele é seguido digamos assim, desses três aspectos, são três aspectos, falar em línguas, o profetizar no sentido não de você falar a respeito do futuro, mas o profetizar no sentido de você falar a respeito do reino de Deus, proclamar o Evangelho. Então, isso é profetizar e a transformação de vida. Então, esses três elementos, eles caminham em conjunto e aí, durante todo o curso nós vamos estar falando a respeito disso. E aí, nós vamos ter o enfoque do Espírito como a volta presencial do próprio Deus entre nós. Essa experiência capacitadora também era o retorno, a promessa do retorno da habitação de Deus no meio do povo que começa e anda em paralelo com a vinda de Cristo que é o Emmanuel, o Deus conosco, o Deus habitando entre nós, mas consolidado agora nessa experiência do derramar do Espírito a partir de atos. Nós vamos ver essa construção que Paulo vai estar fazendo a respeito o enfoque que ele vai estar dando na presença de Deus habitando não só no meio do povo mas dentro de cada cristão. E para eles o Espírito era tanto uma prova do grande futuro que Deus tinha para o seu povo era uma garantia de que tudo aquilo que Cristo havia começado ia ser concretizado. Tudo aquilo que Cristo disse e nos deu ia ser ensinado agora pelo Espírito Santo de Deus. Mateus 3 11 12 que vai estar a descrição daquilo que eu tinha falado anteriormente. Então aqui é João Batista já avisando os seus discípulos e todas as pessoas que o procuravam para serem batizados. Então ele já dizia assim olha eu vos batizo com água para arrependimento mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu cujas cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem a mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o trigo no celeiro mas queimará a palha no fogo inextinguível. Então entendendo essa jornada que todo cristão deve passar que é o batismo tá bom? Nós não estamos aqui pregando a anulação do batismo na água. Nós não vamos entrar nessa questão do batismo nas águas. Muitas igrejas praticam o batismo por imersão porque a palavra batismo quer dizer imersão então muitas igrejas elas entendem como como isso fazendo sentido o sentido do batismo você sendo imerso onde você vai deixar o velho homem por isso que é um batismo de arrependimento de pecados então ali você deixa você sepulta novo homem e você renasce para com Cristo. Então nós não estamos anulando aqui a necessidade do batismo com água não é isso porém nós estamos nos aprofundando o que quer dizer o batismo na perspectiva de Cristo quando Cristo pregou a respeito do batismo e do porquê agora o batismo com o Espírito Santo o porquê que João então estava falando a respeito de um batismo de fogo por que um batismo de fogo por que com o Espírito Santo e com fogo e aí note que João vai falar do seguinte que Cristo nas suas mãos ele tem uma pá ao qual ele vai limpar o celeiro ele vai tirar a palha que palha é aquilo que não se aproveita então nós vamos entender dessa maneira palha é aquilo que não se aproveita e é jogado num fogo que não se extingue que é o fogo do Espírito Santo o Espírito Santo é um fogo que não se extingue é a representação da sarça ardente no deserto então veja como é maravilhosa essa representação Moisés ele quando ele enxerga aquela plantinha queimando ali no deserto o que chama a atenção dele não era a planta queimando e isso é interessante porque para quem fosse um pastor de ovelhas naquela época ver uma sarça pegar fogo era algo extremamente comum olha que coisa interessante por que que era comum porque a sarça é uma planta seca e aí você está ali no calor do deserto faz sentido com que ela alcance combustão espontânea então ela queimar não era o que chamava a atenção de Moisés o que chamava a atenção de Moisés é que aquele fogo não se apagava e que aquela sarça não se extinguia isso foi o que chamou a atenção de Moisés então ele se aproximou para ver esse fogo que não se extingue e essa planta que não é consumida que é a representação da obra do Espírito Santo e de Cristo porque a planta ali ela faz uma alusão à humanidade e o Espírito e o fogo faz a alusão ao poder capacitador do Espírito Santo então quando Cristo está falando a respeito de um batizo essa palavra no grego que possui um P mudo no grego os historiadores eles vão conseguir entender o que essa palavra significava porque havia uma outra palavra também utilizada que era batizo sem o P mudo que queria dizer imersão em água e aí agora Cristo está falando a respeito de batizo uma palavra semelhante quer dizer também imersão porém esse P mudo as historiadores foram pesquisar isso e eles descobriram esse texto antigo desse poeta desse médico grego chamado Nikaner que viveu em 200 a.C. numa receita de picles olha que coisa interessante e aí você fala assim mas Davi o que o picles tem a ver com tudo isso e a receita era do que? era do como você fazer picles e aí o que o picles nada mais nada menos ele é um vegetal que você coloca dentro de uma água fervente e esse vegetal ele permanece ali até que as suas propriedades elas sejam transformadas e é isso que é interessante por isso que Cristo utilizou essa palavra batismo porque o batismo é a imersão de algo até que ele seja transformado por isso agora o nosso entendimento dentro dessa aula nós vamos entender que o que o batismo do Espírito Santo vem complementar ou vem descontinuar o batismo de João porque agora o batismo ele não é só um arrependimento de pecados mas ele precisa ser sim essa consolidação do homem que morre que deixa sua velha natureza é transformado e renasce numa nova natureza por isso que o batismo com o Espírito Santo e com o fogo ele vai trazer exatamente essa representação a representação de um homem que vai ser totalmente transformado que vai ser totalmente mudado pela presença de Deus então nós costumamos dizer assim que é impossível você se chocar de frente com um caminhão você entrar no meio de uma rodovia bater de frente com um caminhão e continuar sendo a mesma pessoa ninguém vai ser você vai ser todo destruído e a vida com Cristo e o batismo do Espírito Santo ele é exatamente isso porque trazendo a ideia do fogo inextinguível o que o fogo vai fazer o fogo vai destruir tudo aquilo que é palha vai remover toda a palha vai remover tudo aquilo que não serve para o reino de Deus tudo aquilo que não serve para o novo homem tudo aquilo que não serve para o cristão ok por isso que essa teologia que Paulo vai fazer é uma teologia mais braçal é algo que ele vai sair das academias aquele estudioso que Paulo era ele vai sair daquela academia que ele estava como judeu dos judeus da escola da escola de teologia e aí ele vai fazer uma teologia mais braçal onde ele está sendo agora transformado por Cristo já na sua jornada iniciando em Damasco onde ele cai do cavalo é batizado muda totalmente sua vida tem uma transformação de vida outros apóstolos vão representar a mesma coisa Pedro também sofre uma transformação radical então o que nós estamos falando nesse curso é uma transformação radical não é uma um mero consentimento cognitivo um mero consentimento intelectual mas sim uma transformação de vida uma mudança de vida e no final essa é a única teologia que vai nos importar essa fé vivenciada nós falamos bastante disso em romanos também de uma fé vivenciada e não uma fé intelectual mental então a experiência do espírito era a forma pela qual os primeiros crentes recebiam a salvação então veja que isso era algo corriqueiro para eles por isso que Paulo quando sai por isso que eu fiz questão de mostrar ali o capítulo 19 porque porque era justamente isso que os discípulos estavam fazendo eles estavam agora correndo por todo o mundo correndo por toda a Ásia e anunciando esse batismo de fogo anunciando essa obra do Espírito Santo eles estavam dizendo assim olha Deus ele não apenas se reconciliou com o homem que era aquilo que Cristo estava pregando mas Deus agora ele quer retornar a habitar com o homem recebam o Espírito então essa também era a mensagem dos apóstolos era uma mensagem de arrependimento dos pecados mas era uma mensagem de transformação de vida de olha Deus quer habitar em você Deus agora quer estar no meio do povo novamente por isso Cristo vai e o Espírito retorna porque o retorno do Espírito e nós vamos entender isso como nós vamos fazer toda uma analogia com o templo o retorno o derramar do Espírito Santo agora é o retorno da habitação de Deus no meio do homem que é a representação do templo da tenda do tabernáculo que Moisés carregava pelo deserto então nós vamos falar bastante a esse respeito continuando nós vamos estar falando um pouquinho de continuidade e descontinuidade como eu falei então nós vamos entender que algumas coisas Deus vai descontinuar e outras coisas ele vai continuar então por exemplo rituais religiosos foi tudo descontinuado na Bíblia porque havia uma havia uma sombra uma representação um esquema sabe quando você monta uma uma planta né em arquitetura é usado isso né engenharia civil né onde o engenheiro ele constrói uma planta ele faz uma sombra ele faz um esquema né esquematizo ou seja ele faz um planejamento então o velho testamento ele vai ser mais ou menos que a planta que o engenheiro desenha para que depois ele construa o prédio e outras coisas não vão ser descontinuadas então alguns entendimentos nós precisamos ter como por exemplo olha só o que Gálatas 3.8 vai falar ora tendo as escrituras previsto que Deus justificaria pela fé aos gentios pré-anunciou o evangelho a Abraão então o evangelho é uma coisa que não está sendo inventada agora a partir desse novo testamento a partir de Mateus, Marcos, Lucas e João o evangelho já era algo pregado já foi algo pregado a Abraão Deus já havia falado para Abraão olha Abraão vai virar uma promessa eu quero habitar no meio do povo você vai ser pai de uma grande nação e eles serão o meu povo eu serei o seu Deus então isso isso é um exemplo de continuidade um exemplo de descontinuidade que nós vamos falar é toda aquela representação da tenda e do templo porque que hoje não é mais necessário que nós tenhamos uma tenda da congregação e um templo com uma arca da aliança porque esses símbolos foram descontinuados porque eles são um esquema daquilo de uma realidade que haveria de vir e aí isso é importante para que nós entendamos olha só o que que Gálatas 4 21 a 31 vai estar falando dizem-me vós os que quereis estar sob a lei acaso não ouvis a lei está pois escrito que Abraão teve dois filhos um da mulher escrava e outro da livre mas o da escrava nasceu segundo a carne o da livre mediante a promessa essas coisas são alegóricas porque essas mulheres são duas alianças uma na verdade se refere ao monte Sinai que gera para a escravidão e esta é Agar que era a escrava ora Agar é o Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual que está em escravidão com os seus filhos mas Jerusalém lá de cima é livre a qual é nossa mãe porque está escrito alegra-te o estéreo que não dá a luz exulta e clama tu que não estás de parto porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os que tem marido vós porém irmãos sois filhos da promessa como Isaac como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o espírito assim também agora com tudo o que diz a escritura lança fora o filho da a escrava e seu filho porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre assim irmãos somos os filhos não da escrava e sim da livre é muito interessante porque olha só Sinai quer dizer ser espinho ou lugar de espinho que é o lugar onde Deus ele deu a lei para o homem e a lei transforma o homem em escravo a lei destina o homem à morte por isso que esse entendimento de continuidade e descontinuidade ele é importante para nós porque por que que hoje nós não precisamos mais viver é debaixo do jugo da lei que Moisés escreveu porque o intuito dessa lei como esquema era apontar a Cristo uma vez que Cristo vem e cumpre toda a lei nós não precisamos mais cumprir a lei já que Cristo cumpriu importa que nós nos tornemos propriedade de Cristo para que a lei seja cumprida dentro da da nossa vida e é muito interessante porque lá em Gênesis 3 18 a Bíblia vai falar que a terra agora produzirá também cardos, espinhos e abrolhos tu comerás da erva do campo segundo Coríntios 3 6 vai dizer o seguinte o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança não da letra mas do espírito então olha o espírito santo sendo incluído na obra libertadora de Cristo na obra de salvação de Cristo então o espírito santo da promessa é ele quem vai nos levar nessa jornada de descontinuidade nessa desnecessidade do cumprimento da lei e aí ele vai continuar dizendo assim porque a letra mata mas o espírito vivifica qual letra que mata é ler a Bíblia estudar a Bíblia vai me trazer morte então Davi então eu não posso estudar a Bíblia porque estudar a Bíblia vai fazer eu ficar bitolado e eu isso né então a palavra aqui está dizendo que a letra mata então eu vou viver uma vida toda mística não preciso ler a Bíblia não é isso que esse versículo está falando a letra é a lei de Moisés a letra essa palavra a letra era o apelido que os judeus davam a lei de Moisés e é exatamente contextualmente o que segundo a Coríntios 3 está falando Paulo está falando a respeito da desobrigatoriedade do homem de cumprir a lei de Moisés não a lei de Deus como um todo a lei de Deus nós sabemos que é amar o próximo como você ama a si mesmo e amar a... então essas coisas nós vamos entender que o Espírito Santo nos capacita para viver essa vida de amor ao próximo e amor a Deus o que Paulo está falando é da letra escrita na pedra desse rudimento dessa coisa rudimentar legalista isso leva a morte o final da lei é a morte a lei decreta a morte do ser humano porque a lei expressa o caráter de Deus e o ser humano por si próprio não tem condição de possuir o caráter de Deus só por meio do Espírito Santo o Espírito Santo vai construir o caráter de Deus em nós por isso a letra mata mas o Espírito vive e fica e esse é o maior desafio que nós temos hoje é de entender toda essa continuidade descontinuidade relação com o passado como vivemos no presente entender que o que ele está falando aqui a respeito de Sarah e de H ele está falando de uma vida na lei uma vida no Espírito quando você vive uma vida na lei você está vivendo uma vida nas suas próprias forças na sua própria obra e a salvação não é por meio da obra sim pela graça mediante fé ok e aí quando você compara com Sarah Sarah é a vida no Espírito por isso ele gera Isaac e Isaac é o filho da promessa então é o que nós precisamos pensar olha o que que Êxodo 20 1821 vai estar falando para nós todo o povo presenciou os trovões os relâmpagos o clangor da trombeta e o monte fumegante e o povo observando se estremeceu e ficou longe disseram a Moisés fala-nos tu e te ouviremos porém não fale Deus conosco para que não morramos respondeu Moisés ao povo não temais Deus veio para vos provar para que o seu temor esteja diante de vós a fim de que não pequeis o povo estava de longe em pé Moisés porém se achegou a nuvem escura onde Deus estava aqui fala de medo veja uma vida na lei é uma vida de medo porque é um engano mas uma grande parte das pessoas acredita que viver uma vida de regras é mais fácil do que viver uma vida com Deus porque regras é olha me fala aí o que eu tenho que fazer quais são os rituais que eu preciso seguir que eu vou fazer e aí a pessoa se engana porque no final das contas ela não consegue cumprir as regras 100% todos os dias da vida dela do que ter uma vida com Deus uma vida de relacionamento ouvindo Deus ouvindo os nãos de Deus se decepcionando muitas vezes com aquilo que Deus está fazendo que envolve o relacionamento e Deus ele não vai agir muitas vezes da forma que nós queremos Deus ele vai sempre ter o modo dele a maneira dele e isso é ofensivo para nós então para nós é mais fácil nós vivermos a nossa vida baseada em regras do que viver uma vida com relacionamento quem tem esposa sabe muito bem do que eu estou falando um relacionamento envolve você discutir relação envolve você conviver com o outro falar com o outro se descontentar com a forma do outro porque é relacionamento e relacionamento você é afiado em relacionamentos mas é isso que Deus quer Deus não ele não o intuito de Deus de dar as leis para o povo não foi para o povo alcançar salvação por meio das leis o intuito de Deus dar a lei ao povo era mostrar o caráter dele e a santidade dele esse é o meu caráter e essa é a minha santidade eu entendo que vocês não tem a capacidade para ser como eu por isso eu dou o meu espírito para que vocês sejam como eu só que aqui o povo não queria isso o povo estava com medo e aí nós vamos ver em todo o novo testamento Paulo tratando esse assunto ainda dentro da igreja e esse é um assunto que a gente trata até hoje até hoje nós às vezes temos que falar com pessoas a respeito do legalismo olha toma cuidado com o legalismo toma cuidado com colocar os seus padrões achar que você está cumprindo toda a lei de Deus e colocar isso como porta para a entrada de salvação na vida das pessoas porque a única a única forma que as pessoas vão encontrar salvação é por meio da presença do Espírito Santo vivendo habitando nelas e aí nós chegamos aqui no entendimento da presença que é uma palavra tão deliciosa mas o povo teve medo a presença o peso da glória de Deus no meio do povo o tabernáculo de Moisés agora estava ali no meio do povo e isso gerava temor porque o próprio o criador imagina só o criador do universo no meio do arraial imagina no meio da cidade de Campinas você vendo a presença de Deus ali fumegando porque a a bíblia conta que da arca da aliança saia aquele mesmo fumegar que estava no sinai saia ali de dentro da arca da aliança e aquilo ali saia pela tenda e o povo via a coluna no meio do arraial e essa presença ela é fundamental ela vai ser a moldura de toda a bíblia de todo o antigo testamento e do novo testamento a presença de Deus é a moldura e aí lá em Gênesis tanto no capítulo dois quanto no três ele traz essa sugestão de que o criador do universo ela presente no jardim não é que ele vinha na viração do dia se você ler a Gênesis atento você vai entender que a presença de Deus era algo comum no jardim é que a cena aconteceu na viração do dia percebe mas a presença de Deus era comum no jardim Deus habitava ali ali era local de habitação e aí nós vamos entender que essa sempre foi a intenção de Deus tanto que ele vai expressar essa intenção também agora em Apocalipse com essa maravilhosa imagem do céu da terra da presença divina habitando novamente com a criação Deus ele não quer estar fora da criação ele não é um relogioeiro que deu corda no relógio e saiu correndo deixa o relógio correr mas ele é um relogioeiro que deu corda e ele dá a manutenção no relógio ele está segurando o relógio olhando observando cuidando dando manutenção por isso que ele habitava no jardim e aí o ser humano peca e é retirado dessa presença porque a presença é é uma presença que traz temor uma presença santa santidade e naquele momento o homem em atrito com essa presença geraria morte eterna então Deus teve que preservar o homem e criar um caminho para ele voltar por isso você tem uma representação do querubim ao redor do jardim por isso que o querubim ele está na simbologia da arca então você tem o querubim olha que interessante o querubim na entrada do jardim o querubim nas bordas da arca e quando Ezequiel enxerga o trono de Deus quem está lá os querubins uma representação do sacrifício de retorno como eles trazem a representação da obra de Cristo eles trazem essa representação do caminho que foi desenhado para o homem de volta para que a presença possa retornar agora do Criador habitando com a sua criação e aí vem o ápice da promessa e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão os vossos velhos sonharão os vossos jovens terão visões e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias essa é a promessa de Joel que depois é relida por Pedro quando eu digo relida que Pedro fala explica que o derramar do Espírito Santo a partir de Pentecostes agora é a promessa de Joel sendo cumprido e é o cumprimento dessa pessoa agora do Espírito Santo como promessa o Espírito prometido e aí Lucas retratando isso em Atos 2 as palavras de Pedro citando o profeta Joel e aí Paulo também vai falar bastante a respeito disso ali em Efésios 1 3 olha que interessante que ele vai falar em quem também vós depois que ouvisteis a palavra da verdade o evangelho da salvação tendo nele também crido fostes selados com o Espírito Santo da promessa então veja como esses dois ministérios eles caminham juntos o ministério de Cristo para a redenção e o ministério do Espírito Santo como um selo a garantia de que a promessa será cumprida então mais uma vez essa promessa que inclui essa renovação da palavra profética ele vai dar bastante um enfoque de que essa promessa cumprida esse selo que o Espírito Santo coloca em cima da palavra ela é a circuncisão do coração aí onde tanto Deuteronômio 36 quanto ali Jeremias eles vão falar a respeito de uma nova aliança e da palavra de Deus não mais no no seu rudimento escrito em pedra como algo que você tem que observar mas algo agora escrito no coração do ser humano e aí Ezequiel também vai tá trazendo uma simbologia linda que é onde Ezequiel vai falar a respeito do vale de ossos secos e isso irmãos é assim maravilhoso por quê? porque ele retrata a obra do Espírito Santo na vida do ser humano onde nós somos ossos secos que são remontados num primeiro momento você vê que tem dois momentos ali em Ezequiel 37 né a remontagem dos corpos onde Deus ele coloca músculo tendões né levanta o esqueleto coloca músculos e tendões coloca pele só que aqueles corpos ainda não tem vida e eles nem conseguem se levantar eles estão completos mas eles não possuem vida né e aí o que que é dito ao profeta profetiza ao Espírito né que ele vem dos quatro cantos né e aí a Bíblia vai dizer que o Ruó ou seja né o fôlego de Deus o Espírito de Deus ele entra naqueles corpos que eram outrora ossos secos né estavam ali espalhados caos confusão que era a nossa vida agora ele entra naqueles corpos e ele faz aqueles corpos se levantarem e aqueles corpos agora eles tem vida e eles são um grande exército isso é uma clara representação da igreja tá Ezequiel tá falando não só do povo de Israel mas sim da igreja como um todo porque o povo de Israel também é a igreja de Cristo né nós não podemos ser tentados a desconectar essas duas coisas ah povo de Israel né igreja gentil não todos nós somos um povo só né e é a promessa do espírito a presença renovada de Deus habitando no meio do povo habitando em cada crente né é ele que dá a condição agora dessa grande exército se levantar e conquistar a terra né isso é a representação da igreja é isso que nós como igreja precisamos ter a certeza dentro de nós do porquê o Espírito Santo da promessa né que o Espírito Santo ele não é ele não tá ali apenas pra fazer a gente sentir alguma coisa sentir um calor né lembra que aqueles discípulos de Emmaus né no caminho pra Emmaus eles tinham um calor dentro deles eles falaram eles disseram assim olha nós sentíamos um calor quando ele falava mas os discípulos não reconheciam quem Cristo era né e aí precisou ter uma intervenção de Cristo que foi o partir do pão ali pra ter uma revelação clara do próprio Cristo então o Espírito Santo ele não tá aqui é pra ser esse calorzinho que a gente sente pra gente cair pra gente dar risada pra gente é utilizar ele como essa chave de liga e desliga agora eu ligo o Espírito Santo agora desliga o Espírito Santo não o Espírito Santo é ele que é essa força capacitadora que vai levantar a igreja e guiar a igreja no propósito dela é ele que vai guiar a igreja e isso não tem nada a ver com espontaneidade isso tem a ver com propósito algo que foi planejado desde o início de tudo por isso que eu né falo pra vocês que o Velho Testamento é esse esquema porque tudo isso foi planejado isso não é uma coisa espontânea que vai acontecendo do nada é algo planejado Deus planejou Deus arquitetou tudo isso né o Espírito Santo ele é necessário porque ele é a vida da igreja ele é quem faz com que a estrutura e aí você pode encarar o corpo do ser humano né como nós estamos falando de igreja você pode encarar o corpo do ser humano como a estrutura física e organizacional que uma igreja pode ter mas se ela não tem o Espírito da promessa Deus habitando naquele lugar e Deus habitando naquele lugar ele precisa habitar nas pessoas e as pessoas precisam ter essa consciência né todos toda aquela estrutura ela é morta Ezequiel 37 retrata bem isso que a estrutura estava morta ainda que completa estava morta então Deus diz ao profeta profetiza ao filho do homem aos quatro cantos o Espírito de vida e aí aquele exército se levantou e aí João vai afirmar né lá em Apocalipse essa intenção de Deus habitando no meio do seu povo e olha só que coisa interessante né nós já vamos entrar nisso mas em Apocalipse João não vê um templo olha que coisa interessante ele começa na visão do templo mas essa visão tem propósito que vai depois se desvendando em Apocalipse mas quando Apocalipse finaliza que João vê a cidade santa não havia templo não havia religião naquele lugar mas havia a presença a presença de Deus capacitadora experencial transformadora ali naquele local habitando com a sua criação né olha só que coisa maravilhosa esse esse versículo essa passagem toda né nela não vi santuário porque o seu santuário é o Senhor o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro né então nós vamos entender que toda a visão do templo né começando com a tenda de Moisés lá no Velho Testamento né voltando ao tema de continuidade e descontinuidade nós vamos entender que aquela tenda é a representação disso aqui que João tá vendo né olha só a ampliação da visão né então era uma visão rudimentar inicialmente com uma tenda e aí João agora tá vendo na plenitude do que vai ser que é a presença de Deus habitando no meio do povo né então olha só falando do tabernáculo e do templo agora como representação dessa presença né em Apocalipse ele não viu o templo porque o próprio por quê? porque tudo isso é essa representação e aí o que que nós temos? nós temos a a intenção de Deus de mudar de lugar então o que que Deus tá querendo fazer aqui olha ele tá querendo sair do Sinai porque ele tá no Sinai ele tá longe das pessoas ele tá longe do povo lembra que o povo temeu Sinai fumegou Moisés chegou Moisés tentou chamar o povo falou não não Moisés nós não queremos ir estamos com medo e aí o que que Deus faz? Deus ele tem a intenção eu quero me mudar eu quero morar no meio do povo eu quero morar no povo no meio do povo na vida de cada indivíduo então começa-se o esquema a representação aonde né esse conceito de tabernáculo é realmente uma casa uma tenda né então é fácil de você entender a intenção do morar né nós moramos em casas né no deserto eles moravam em tendas então é fácil de você ter a representação do corpo do ser humano você vê a representação do corpo do ser humano Ezequiel 37 a estrutura porém essa estrutura ela é o ser humano ele é oco ele é vazio por natureza por quê? porque ele foi construído para ter alguém habitando dentro dele esse alguém é quem? é o Espírito Santo então Deus já vem trabalhando essa ideia e aí eles recebem o livro o livro das alianças né Moisés ouve ali as as instruções as inscrições para a construção do tabernáculo contudo né tem ali um evento desastroso no meio da da jornada que a gente conhece que é o bezerro de ouro né aqui é a intenção de Deus né olha eles farão um santuário um lugar separado para que eu possa habitar no meio deles mas aí eles têm essa interrupção então no momento que eles estão construindo o tabernáculo né e Moisés está Moisés está recebendo as instruções para a construção do tabernáculo eles são interrompidos no meio do caminho pelo evento do bezerro de ouro né aí é onde Deus ele vai depois vai virar para Moisés e vai falar assim olha eu não vou com vocês a minha presença não vai com vocês porque se eu for eu vou consumir esse povo tem coração duro eu vou consumir eles no meio do deserto Moisés e aí Moisés tem toda uma argumentação ele vira para Deus e fala assim senhor mas se nós mas se o senhor não for conosco como os outros povos vão saber que o senhor está conosco porque o fato do senhor estar conosco não é o fato do senhor andar conosco o senhor estar em nós então nós vamos ter essa cena muito bonita ali entre Deus a argumentação de Moisés para com Deus e aí a gente vai entender que toda essa cena toda essa inconveniência ela tinha um propósito e o propósito o que que era era demonstrar que Deus ele é um Deus compassivo e tardio em irar-se ele é misericordioso ele é compassivo então ele usa toda essa situação do povo em pecado para mostrar a misericórdia e a compaixão dele por quê? porque depois nós vamos entender que Deus ele vai diante do povo e o tabernáculo era essa morada dele no meio do povo então aí olha lá Êxodo 40 34 38 vai dizer o seguinte então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo é Deus dando o aval dele sobre o povo então ele vem com a presença dele e pá marca a habitação no meio da congregação Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo quando a nuvem levantava sobre o tabernáculo os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas se a nuvem porém não se levantava não caminhava até o dia em que ela se levantava de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas então a ideia que de dia eles tinham uma nuvem que guardava eles do sol escaldante e a noite como era um frio de menos zero eles tinham uma coluna de fogo que os aquecia e tanto a nuvem quanto a coluna de fogo guiava eles para a jornada até onde eles precisavam estar indo depois nós sabemos que ali é a terra prometida nós vamos ter toda a história da entrada do povo na terra prometida mas o que importa para nós aqui é a presença no meio do povo era isso que fazia a diferença no meio do povo de Israel e o tabernáculo e depois o templo eles eram a representação dessa presença e aí nós vamos ter ali salmos 68 15 e 16 Efésios 4 8 que vai falar a respeito dessa ideia do que que é a morada de Deus a morada de Deus ali onde Deus escolheu morar olha só que interessante salmo 68 vai falar o monte de Deus é baçã serra de elevações é um monte de baçã porque olha isso com inveja ó montes elevados o monte que Deus escolheu elevados sobre o monte que Deus escolheu para sua habitação habitará nele para sempre então aqui é uma representação daquilo que Deus estava fazendo dessa habitação dele no meio do povo e ele falando para os outros povos olha por que que vocês estão com inveja porque Deus escolheu Israel para para habitar e depois nós vamos saber que há um convite para todas as nações para que venham aqui eu coloco também que o tabernáculo de Davi ele destoava um pouco da ideia do tabernáculo de Moisés e do templo que eram figuras assim aonde havia uma dificuldade para que o povo entrasse naquele lugar do santo dos santos o tabernáculo de Davi desconstrói toda essa ideia porque o tabernáculo de Davi era uma tenda totalmente aberta onde você havia onde havia a entoação de cânticos salmos e a declaração da palavra de Deus 24 horas por dia 7 dias por semana ou seja ininterrupta representando a eternidade os céus representando também a ideia que a igreja traz hoje dessa mistura de cânticos expressões artísticas expressões emocionais a vida que o espírito traz traz pra gente então o tabernáculo de Davi tinha destoava dessa liturgia o templo e o tabernáculo de Moisés eles eram mais litúrgicos representando uma velha aliança e o tabernáculo de Davi representava uma nova aliança que era pra todos bom agora você imagina toda a situação do templo sendo destruído e o povo sendo levado eles sendo levados cativos qual que é a imagem que tem disso se o templo a tenda era a representação de Deus habitando no meio do povo a destruição disso é a representação da habitação de Deus deixando os seres humanos e agora o que nós vamos ver a partir desse ponto é que a presença de Deus abandona a habitação que há no meio do povo de Deus por isso depois nós vamos ter a promessa de Joel que essa habitação ela seria restaurada por isso que ele vai falar nos últimos dias por isso que é importante entendermos a igreja como um povo radicalmente escatológico porque nós somos o cumprimento dessa promessa dos últimos dias e nós precisamos ter essa consciência são os últimos dias nós estamos vivendo o sonho nós estamos vivendo a promessa daquilo que Cristo fez de toda a consumação da obra dele por meio do Espírito Santo da promessa e aqui em Isaías ainda que Isaías seja um profeta que vai falar bastante também a respeito do exílio o povo de Israel vai ser exilado templo destruído povo exilado povo dividido separado Isaías vem com uma promessa inesperada que nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os volteiros para ele afluirão todos os povos irão muitas nações e dirão vinde subamos ao monte do Senhor a casa do Deus de Jacó para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas veredas porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor em Jerusalém lembra o que que Cristo disse que o Espírito Santo faria quando ele viesse ele nos ensinaria todas as coisas e olha só Isaías dizendo assim subamos ao monte do Senhor a casa para que nos ensine os seus caminhos isso é fantástico maravilhoso aqui é só uma uma representação rápida cronogramazinha cronogramazinho rápido desse período da existência do templo então primeiro nós vamos ter o tabernáculo de Moisés seguido do tabernáculo de Davi depois é construído pelo filho de Davi é construído o templo onde nós sabemos a glória de Deus enche o templo aquela passagem tão maravilhosa depois ele é destruído aí é construído há uma tentativa meio que pífia de reconstrução do templo ainda que ele é meio que reconstruído tudo mais numa glória uma coisa bem menor bem menos impressionante do que era o templo na época de Salomão e depois daquilo que ia se tornar o templo de Herodes porque o templo de Herodes o pessoal vai dizer que ninguém nunca viu o templo de Herodes nunca viu uma construção magnífica dizem que era fantástico fenomenal maravilhoso o o templo mas para nós o que vai importar isso para nós vai importar que o templo é representação do Espírito Santo então o momento que o Espírito Santo ele desce em Pentecostes ele é representação da reconstrução desse templo ok e é muito interessante porque Isaías 63 10 ele já vai estar trazendo uma ideia que foi trabalhada por Paulo que é a ideia de nós não entristecermos o Espírito Santo então lembra que eu falei do templo sendo destruído como a representação do Espírito Santo se nós olharmos para a vida do povo de Israel para toda a jornada nós vamos entender que eles entristeceram o Espírito Santo Isaías 63 10 ele vai falar abertamente a respeito disso esse entristecer traz a ideia de contristar aborrecer de contender de apostatar e aí nós vamos falar a respeito nós vamos chegar a ideia de da blasfêmia contra o Espírito Santo que a blasfêmia contra o Espírito Santo nada mais nada menos é do que a incredulidade então toda vez que você nega a obra de Cristo nega a obra do Espírito nega aquilo que Deus está fazendo na história na vida dos homens na vida dos seres humanos toda vez que você nega que você experimenta a iluminação e você nega isso você está entristecendo o Espírito Santo por isso que o templo foi destruído por isso que há uma destruição do templo dentro de nós que aí nós vamos entrar na ideia de que o único pecado que não é perdoado é o pecado contra o Espírito Santo por quê? porque o pecado contra o Espírito Santo é essa blasfêmia é o não arrependimento então só pode haver perdão de pecado se é arrependimento e só pode haver arrependimento se o Espírito Santo habita dentro da pessoa se o Espírito Santo não habita dentro da pessoa se ela não é batizada com fogo ela não tem como se arrepender por isso é um pecado que não pode ser perdoado mas a intenção agora nós vamos estar olhando um pouco para essa intenção da presença do Espírito Santo na vida do seu povo agora a partir dessa perspectiva então nós vamos associar a presença de Deus com a confirmação da promessa da nova aliança com a utilização nós vamos ver bastante a utilização dessa palavra habitar da intenção de Deus querendo habitar conosco o Emmanuel o Deus conosco o Espírito como representação agora do templo novamente no meio do tabernáculo cumprindo os temas da nova aliança a renovação do Espírito o Espírito vai tornar vai transformar tudo isso em real e aí o papel dele na nova aliança vai ser justamente isso ele vai trazer uma harmonização de tudo aquilo que Cristo estava pregando e vai fazer um trabalho de escrever isso dentro do coração do seu povo então olha só que interessante ele que Ezequiel vai falar e dar-vos-ei o coração novo e porém dentro de vós um novo Espírito trarei a vós tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne porém dentro de vós o meu Espírito e fareis que andeis nos meus estatutos guardeis os meus juízos e os observei porém em vós o meu Espírito e aí é aquilo que eu estava comentando a respeito de Ezequiel 37 no finzinho ele vai estar falando assim porém vós o meu Espírito e vivereis e fortalecereis na vossa própria e então sabereis que eu sou o Senhor disse isto e o fiz diz o Senhor então o Espírito Santo ele vai ter esse papel na nova aliança ou seja ele vai estar cumprindo aquilo que foi prometido pelos profetas ou seja ele nos daria um novo coração um Espírito que dá vida ele circuncidaria os nossos corações e não só a nossa carne aquilo que é físico esse novo Espírito ele não ele não é outra coisa a não ser a não ser o Espírito Santo de Deus que vai nos capacitar para estar vivendo nos caminhos dele e o Espírito de Deus ele vai trazer essa ideia de novo de Deus habitando no povo Deus habitando nos nossos corações ele vai ser a chave então para cumprir toda essa realidade da nova aliança no coração do do cristão então novamente a intenção da habitação de Deus por meio do Espírito e aí esses aqui são os versículos que eu pedi que a gente estivesse meditando justamente para que nós entendamos para que a gente fixe bem na nossa mente no nosso coração que a ideia principal do Espírito Santo é habitação no meio do povo e em cada crente individualmente habitação do Espírito e aí ele vai trazer olha só que interessante agora ele vai começar a construir essa ideia aqui acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos ou seja vocês não pertencem a vocês mesmos mas vocês são habitação do Espírito Santo e aí segundo Coríntios 1.22 ele vai estar reforçando a palavra em Efésios também que vai falar assim que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração então veja como o Paulo ele está trabalhando a ideia de a restauração da presença de Deus agora como a igreja como um todo então veja vamos desconstruir uma ideia aqui a ideia de denominação prédio estrutura física não é a ideia que Paulo está trazendo aqui a ideia que Paulo está trazendo é da representação da igreja comunidade dos santos como templo de Deus então veja só vai aparecer aqui quatro vezes ali por exemplo no antigo testamento e aí ele vai estar confirmando isso em 1 Coríntios 3 16 17 2 Coríntios 6 16 Efésios 2 22 e aí ele vai ligar a imagem do Espírito Santo com a imagem do templo no contexto da presença aquela presença que habitava o templo e que estava no meio do arraial agora ele vai trazer a ideia da igreja comunidade dos santos como a restauração da presença de Deus no meio do povo e aí olha só que interessante aqui ele fazendo essa alusão da igreja como templo e aí a gente vai ter uma aula de exegese aqui olha como as coisas ficam mais claras quando nós lemos o Velho Testamento à luz do Novo Testamento então olha o que Paulo vai dizer aqui em Efésios 2 22 naqueles outros versículos que eu citei anteriormente no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Santo então lembra que nós começamos a aula falando a respeito de toda a intenção de Deus de estar mudando do Sinai para uma habitação no meio do povo e aí ele dá uma ordem para Moisés construir um tabernáculo e quando a gente lê aquilo ali sem a luz do Novo Testamento realmente a gente tem um pouco de dificuldade de entender o porquê que todos aqueles elementos estão sendo colocados ali né porquê que o o tabernáculo e depois o templo de Salomão foi adornado teve que ser adornado com ouro teve que ser adornado com prata madeira da melhor justamente para chegarmos aqui nesse momento do Novo Testamento e entender que o que Deus está fazendo nas nossas vidas é uma construção ok então olha só lá primeiro Crônicas 29 2 olha o que ele vai falar eu pois com todas as minhas forças já preparei para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro prata para as de prata e bronze para as de bronze ferro para as de ferro madeira para as de madeira pedras de onyx pedras de engaste pedras de várias cores de mosaico e toda sorte de pedras preciosas e mármore e tudo em abundância também adornou a sala de pedras preciosas e o ouro era de parvaim que é um um local está lá em 2 Crônicas 3 6 então ou seja veja só que Paulo então agora está pegando todas essas figuras que eram comuns ali para os judeus e para todos que tinham conhecimento da construção do templo de Salomão o templo de Herodes etc e agora ele está trazendo aqui para os corintos ali no versículo 9 ele vai trazer de novo a ideia do vós sois edifícios de Deus e eles precisam construir com material duradouro por isso que ele vai falar ali que cada um que está construindo a obra de Deus cada um que está construindo veja como edifica porque os fundamentos já foram dados ele está fazendo uma alusão direta do evangelho do crucificado do Cristo que Cristo pregou com essas figuras que Deus havia ordenado tanto para Moisés quanto para Davi Salomão e todos que construíram o templo então olha que interessante que a edificação dessa casa para o Senhor não é uma coisa que sai da nossa cabeça mas é uma ordem que vem de Deus por isso que essas veredas esses caminhos e o evangelho de Cristo eles são são todos comparados com ouro prata pedras preciosas de valor adornos que são bonitos que tem muitas pedras ali que são indicadas que não tem tanto valor monetário hoje mas que são adornos que tornam a casa bonita que tornam a habitação agradável para o Senhor né versículo 16 ali de é de corintos vai estar falando a respeito disso né e aí ele vai fazer aquela pergunta retórica não sabeis que tipo de edifício vocês são aí ele ele próprio depois responde vocês são templo de Deus aí em corinto né então nós somos templo de Deus é na onde estamos então em campinas em campinas nós somos o templo de Deus em campinas né nós somos esse lugar da habitação de Deus e é essa consciência agora que nós precisamos ter que a igreja reunida né de novo desconstruindo a ideia institucional a ideia da denominação da religiosidade do dogma religioso desconstruindo toda essa ideia a igreja reunida ela é a presença né a habitação de Deus é nessa terra então aqui ele vai estar trazendo toda essa ideia da da igreja como habitação do Senhor né e aí não é de se surpreender no momento que ele vai falar pra você retirar o homem incestuoso do meio da congregação né retirando essa pessoa que tá insistindo no pecado parece até uma coisa um pouco dura ele tá se falando hoje né numa uma era que nós vivemos um amor meio confuso aí né nós realmente não assim entendemos muito bem o conceito de amor que a bíblia traz e o conceito a gente mistura né o conceito de amor desse século que é uma coisa mais hollywoodiana né hollywood nos falou muito a respeito de amor né então quando eu insisto nesse termo de amor hollywoodiana é porque é um sei lá é um amor meio que insólito né uma coisa que se esfarela que não tem solidez é um conceito muito fluido diferente do amor que é conceito de amor que a bíblia traz que é um amor concreto uma coisa sacrificial algo né é mais representado por uma atitude e não por um sentimento né então comparando essas coisas quando nós falamos assim olha tira o o pecador do meio da congregação parece que que é uma falta de amor só que Paulo não está trazendo dessa forma né Paulo está trazendo assim olha porque retirando o pecador do meio da congregação o pecador que eu digo é o é a pessoa que está insistindo em viver naquele pecado né então quando ele fala retira o pecador do meio da congregação para que ele seja é atingido pelos males né por satanás para que se o seu corpo for destruído ele possa se arrepender e ser resgatado pela comunidade porque aí ele vai falar do papel da comunidade da presença de Deus como esse amor também resgatador porque aí a pessoa vai estar na consciência da falha dela né como o filho pródigo veja que o filho pródigo ele foi exposto né a um lugar de destruição ao ponto de estar comendo a comida dos porcos e aí ele tem a consciência que ele fala assim pô eu não preciso estar nessa situação eu posso estar lá na presença posso estar no meio do arraial no meio da presença lugar onde os meus irmãos vão me acolher lugar onde a comunidade vai cuidar de mim vai me dar um anel novo uma capa nova vai né me dar banho vai né então é essa consciência que nós precisamos prezar nos dias de hoje e é isso que pauta quer dizer e isso é amor porque a palavra diz que Deus corrige a quem ele ama e a correção muitas vezes é dolorosa a correção muitas vezes é no sentido de retirar da comunidade isso não é uma penalidade mas é uma ideia de correção correção da rota ou seja está indo na rota errada e nós trazemos de volta para essa correção então é nesse sentido que Paulo vai falar olha retira da presença o incestuoso o pecador e aí como eu falei nós chegamos na ideia do indivíduo cada crente como um templo de Deus que é onde Paulo ali ele vai trazer ele vai fazer essa inferência ele vai transferir a figura agora para o crente como indivíduo onde o indivíduo ele nesse batismo com fogo onde ele vai receber o espírito santo ele vai ser transformado em morada de Deus Deus vai habitar dentro dele por isso que um assunto que nós vamos trabalhar que é o que Paulo trabalha também é santificação porque a ideia agora do espírito com a presença de Deus habitando dentro do homem é que o homem ele seja transformado por completo num sentido até ético e moral o ser humano ele que não era uma ideia ali da cultura helenista nós falamos bastante disso em romanos eu vou só relembrar um pouco disso os helênicos a cultura grega romana ela acreditava nesse dualismo onde tudo aquilo que é imaterial é considerado espírito ok não necessariamente é isso na aula a respeito de romanos eu explico isso um pouco melhor e eles acreditavam que tudo que é material então o imaterial é bom e é espiritual e o material é mal é carne é é ruim pecaminoso então os greco-romanos acreditavam dessa forma só que isso não é bíblico né se você tem ali a promessa de joel dizendo que o espírito seria derramado sobre toda a carne né então é uma coisa ruim que hoje existe no meio do da comunidade evangélica é esse dualismo ok onde a gente entende que tudo aquilo que é espiritual no sentido de material é bom e tudo aquilo que é é material é ruim você precisa descartar você precisa ignorar né e a vida do cristão ela é um todo né ela é o corpo homem espírito então tudo isso será redimido por Cristo né receberemos um corpo transformado né por isso que e isso é tão ruim que era isso que fazia com que os crentes daquela época cometessem pecados como esse homem né que era um líder da igreja né que eu citei em Corinto é cometesse o pecado que ele estava cometendo que era um pecado de incesto né ele estava dormindo com a esposa do pai ok então isso foi repudiado por Paulo Paulo falou assim ó vocês não podem deixar isso acontecer vocês precisam tratar isso daí isso não é assim né porque eles acreditavam que o corpo né você podia cometer esses pecados no corpo porque o espírito já estava salvo o espírito estava lá numa boa e etc e tal e isso não é verdade porque o ser humano ele é um todo ele não pode ser desconectado ele não pode ser dividido ok então essa é a ideia que nós vamos sempre trabalhar com a ideia que aquilo que é espiritual é aquilo que é a mente de Cristo é aquilo que é a vida de Cristo é aquilo que Cristo fazia não era algo intelectual apenas não era algo imaterial era algo prático e que o espírito ele não é meramente uma força impessoal ela não é uma influência não é um poder o espírito ele não é outra coisa senão cumprimento da promessa que o próprio Deus fez ao povo né e essa promessa é da presença dele no meio de nós eu vou repetir isso bastante o espírito santo da promessa é a presença é Deus em pessoa habitando dentro do ser humano e habitando no meio da sua congregação e aqui nós vamos ter Paulo comparando o ministério dele com o ministério de Moisés era uma coisa curiosa que nós precisamos estar trabalhando que era essa ideia do véu que Moisés ele tinha então olha o que que Paulo vai falar lá para os correntes vai falar assim e se o ministério da morte gravado com letras em pedras se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto ainda que desvanecesse e não somos como Moisés que punham um véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia então a ideia é o que que está acontecendo o que que Paulo está falando para nós olha só toda vez que Moisés entrava na presença de Deus acontecia um fenômeno ok Moisés ele ficava ele brilhava ele saia glorioso resplandecente ele saia meio que transformado e o povo olhava para aquilo ali o povo se impressionava com aquilo só que Moisés teve uma percepção qual que é a percepção que Moisés teve que passado o tempo essa glória desvanecia então ele perdia esse brilho e esse brilho era visto principalmente no rosto dele o que que Moisés fazia Moisés ia lá e passou então consciência disso Moisés passou a cobrir o rosto por que porque Moisés não queria que o povo de Deus visse que a glória havia se esvanecido ok então ele primeiramente ele saia da presença de Deus brilhando e quando ele percebia que a coisa ia desvanecendo né o brilho ia diminuindo ele cobria o rosto para que o povo de Israel não visse que a glória estava diminuindo isso fala muito para nós e por isso que Paulo vai falar aqui a respeito das vezes dessa vida que nós temos de igreja né a vida de domingo vida de domingueiro né onde as vezes a gente vai a gente recebe aquela carga porque a gente está no meio da congregação no meio da onde Deus se manifesta no meio do povo e a glória dele irmãos enche a gente né completa a glória dele nos completa nos reaviva nos reanima a gente sai pilhado para a semana conforme a segunda terça quarta quinta sexta e o sábado vem é praticamente parecido com essa glória que ia desvanecendo de Moisés e é isso que Paulo aqui está dizendo olha né que nós que o nosso ministério que o ministério dele não é semelhante de Moisés né dessa glória que vai desvanecendo até o ponto de Moisés de tanto usar véu ele já não enxergava mais aquilo que tinha na frente dele as coisas para ele estava vendada né por isso que a gente fala de desvendar de tirar o véu que é para a gente poder enxergar as coisas na sua plenitude então é isso que Paulo está agora nos convocando a não vivermos mais essa vida mas nós vivemos uma vida onde nós temos o entendimento de que a igreja não só a igreja é o templo de Deus mas que eu indivíduo sou o templo de Deus eu como crente sou templo de Deus Deus então habita em mim então eu não preciso me esconder atrás do véu de crente falar que eu sou crente falar crenteis de segunda a sexta então às vezes né a gente vai se escondendo atrás dessas coisas a gente fica falando crenteis a gente fala irmão varão eu nunca mais me esqueço de um pastor contando um pastor que é professor de filosofia ele estava contando uma experiência dele e ele disse que encontrou um aluno que é cristão também e o aluno falou assim ô varão como que vai e aí disse que os colegas dele de trabalho viravam para ele e falavam assim cara deixa eu te perguntar uma coisa por que o fulano está chamando você de varão e aí esse professor de filosofia pega e fala olha varão era um termo da época dos judeus que era utilizado para falar se referia ao ser humano do sexo masculino então eles eram chamados de varão então algumas comunidades adotam isso como linguagem e aí o cara fala poxa mas isso é bizarro porque isso é uma cultura tão antiga que nem os judeus falam mais dessa maneira então às vezes a gente adota um crenteis irmão tão falar a palavra bem tão alienado que deixa a gente longe da realidade daquilo que o mundo está vivendo que as pessoas às vezes vão acabar se distanciando de nós não porque nós somos crentes mas porque elas não conseguem estabelecer um ponto de comunicação com a gente porque a gente está distante utilizando esse véu essas coisas rudimentares antigas as coisas que foram descontinuadas que nós não temos mais necessidade de estar utilizando quando aquilo que é preciso nós darmos continuidade que é a presença de Deus dentro da nossa vida nesse batismo de fogo que vai nos transformar e é isso que é necessário é isso que nós precisamos nesses dias para que a obra do Espírito Santo seja concretizada na nossa vida então a gente vai ficando por aqui nessa aula nós vamos ter as outras aulas conforme eu disse anteriormente e as aplicações práticas que a gente vai tirar dessa aula é que o batismo no Espírito no Espírito Santo ele é essencial para a consolidação da salvação transformação da vida que é causada por esse batismo ele que vai trazer a renovação da nossa mente vai nos colocar nos caminhos do Senhor a presença de Deus ela vai ela equipara-se ao Espírito Santo e quando rejeitamos a sua obra por meio do abandono dos caminhos do Senhor e da sua palavra nós o entristecemos nós pecamos contra ele a habitação do Espírito na igreja é a restauração do templo e ela acontece na comunhão dos santos e o objetivo principal de Deus é a habitação do Espírito na vida de cada crente e é isso que vai santificar o homem e fazer com que o homem ande nos seus caminhos Deus nos abençoe e até a próxima aula a próxima aula A CIDADE NO BRASIL